Vamos com Israel Espíndola? Já já a gente vai conversar ao vivo com o diretor da Paper Excelência. Daqui a pouquinho, é rapidinho, a gente só vai com Israel Espíndola, que tem mais informações pra gente agora do setor policial. Israel Espíndola, é com você. Quais são as informações agora? Muito bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Como havia dito, mais uma ocorrência de apreensão de entorpecente lá no posto policial da Polícia Rodoviária Federal de Água Clara. Inclusive, temos imagens aí do Renault Sandero, que foi apreendido na noite de terça-feira com 58 quilos de maconha. Esta ocorrência está sendo confeccionada e aí nos nossos telejornais nós iremos trazer todas as informações sobre esta ocorrência. É mais uma apreensão de entorpecente que a Polícia Rodoviária faz na BR-262, o principal corredor do tráfico de drogas, que liga os países da Bolívia e também do Paraguai à região sudeste do nosso país. Então, as imagens estão aí na sua tela, do Renault Sandero com 58 quilos de maconha. Este carro foi interceptado ontem à noite no município de Água Clara pela Polícia Rodoviária Federal e está sendo confeccionado neste exato momento o boletim de ocorrência. Ana, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, localizado na rua José Amilcar Congrubaços, foi alvo aí de vandalismo, né? Um homem pulou o muro aí, tentou invadir, furtar alguns objetos. Acontece que o prédio, ele é monitorado com sistema de câmeras de segurança, alarme, e assim que ele tentou invadir o prédio, o alarme disparou e esse cidadão aí fugiu sem rumo aí identificado. Acontece que o sistema de segurança, né? As câmeras captaram as imagens que será disponibilizado aí para a polícia investigar até que se descubra aí este autor. E ontem à tarde, o 2º Batalhão de Polícia Militar teve bastante trabalho para controlar uma mulher de 38 anos lá no distrito de Arapuá. Ela namora com o senhor já lá naquela região e de manhã ela teve um ataque de nervosismo, quebrou vários utensílios da casa, enfim. Foi preciso levar essa mulher para o posto de saúde porque ela estava sob efeitos de medicamentos. Quando foi ontem à tarde, a sogra dessa mulher de 38 anos, uma idosa de 78 anos, saiu de Três Lagos e foi até o distrito de Arapuá tentar resolver aí, apaziguar aí essa situação. Acontece que a mulher novamente teve um ataque de nervosismo, partiu para cima da sogra, batendo nessa mulher e aí um outro membro da família precisou intervir, segurar ela, porque a idosa não ia resistir às agressões. Este homem teve o rosto todo arranhado, o braço arranhado e a polícia militar foi acionada para conter essa mulher. Com exceção da sogra de 78 anos, a mulher, o namorado dela e essa pessoa que faz parte da família foram trazidos para Três Lagos na delegacia, na DEPAC, Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Chegando lá, o homem que é a vítima, que teve o rosto arranhado, não quis registrar a ocorrência. A idosa, de 78 anos, ficou muito nervosa com essa situação e precisou ser encaminhada aí para o posto de saúde para receber aí cuidados médicos, para tomar o calmante, para tentar se acalmar aí dessa situação. Ana, são essas as ocorrências policiais nas últimas 24 horas aqui na região de Três Lagos, apreensão de entorpecente pela Polícia Rodoviária Federal, bastante trabalho também para o 2º Batalhão de Polícia Militar aqui de Três Lagos, atendendo várias ocorrências de furto e também de agressões aqui na região de Três Lagos e também lá no distrito de Iarapuá. Volto com você no estúdio. E aí